Aleluia, dá vontade de ir embora não né irmãos, dá vontade de ficar, fazer uma vigília no pastor Primeira, segunda, terceira e quarta vigília aqui, porque tá bom demais Aproveitar que os irmãos ainda estão de pé né Eu quero convidar, pastor, o senhor me permite chamar a pastora para estar orando para o nosso preletor Então eu quero convidar a nossa pastora para estar já fazendo essa oração E o evangelista Anivaldo né, o nosso preletor e vai ser uma benção em nome de Jesus Faz o Senhor igreja, chega aqui pastor Anivaldo Vamos orar, pedir ao senhor para falar aos nossos corações, ele tem algo especial Todos sairemos daqui alimentados, amém igreja? Santo e poderoso Deus, amado Jesus Nesse momento estamos diante do senhor pai Prontos para receber essa porção especial Que o senhor já deu ao teu servo pai O senhor já falou primeiro com ele, agora ele vai transmitir pai querido a tua igreja Que nós possamos tomar posse e guardar no nosso coração para não pecar contra ti Aleluia Aleluia Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do senhor Podeis assentar um instante só Eu quero convidar aqui As meninas Do conjunto Para a gente cantar um corinho aqui E antes de não ler a palavra de Deus Eu vou ser bem Rápido aqui Porque o tempo O relógio nos espera né Aleluia Quero que valorize o que você tem Pode ser Aleluia Glória a Deus Você pode glorificar a Deus nesta noite? Já sentiu a presença de Deus aí? Eu já senti aqui neste lugar Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Pode começar Quero que valorize o que você tem O que você tem Você é o que você tem Não me engança o que você tem Nada de mim já soube Eu não me engança o que eu Nesse seu completo Eu te engança o que eu Eu te engança o que você tem 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 Muito obrigado Eu quero ler com os irmãos Nesta noite A palavra do Senhor Deus colocou no meu coração Uma das irmã nos convidou Para estar falando A gente assim Vai lá ler uma mensagem Lê outra Mais dois hinos que foram cantados Aqui nesta noite Confirmou A mensagem E o pastor Dois hinos que cantaram aqui Eu falei Eis-me aqui Senhor Para falar a Tua palavra Se os irmãos Quiserem ficar de pé Para nós ler a palavra do Senhor É muito conhecido Esse texto Evangelho de Lucas Capítulo 15 A partir do versículo 11 Deus tem uma vitória para você Nesta noite Amém E disse Um certo homem Tinha dois filhos E o mais moço dele Disse ao pai Pai Dá-me a parte da fazenda Que me pertence E ele repartiu por eles a fazenda E poucos dias depois O filho mais louvo Ajuntando tudo Partiu Para Uma terra Lanjúquia E ali Despediu-se E ali Desperdiçou-se Sua fazenda Vivendo Dissolutamente E havendo ali Gastado tudo Houve naquela terra Uma grande fome E começou a padecer Necessidades E foi Chegou-se Um dos cidadões Daquela terra O qual O qual O mandou Os Aos seus campos Apacentar porcos E desejava Encher o seu estômago Com as bolotas Que os porcos Comia Ninguém lhe dava nada E Caindo em si Disse Quanto dos Trabalhadores de meu pai Tem abundância De pão E eu que pereço De fome Levantar-me Ei Irei ter com meu pai E Dilei E Dilei Pai Pequei contra o céu E perante ti Já não sou digno De ser chamado Teu filho Faz-me Como um dos Teus Trabalhadores E levantando-se Foi Para o seu pai E Quando ainda Estava longe Viu O seu pai E se moveu De íntima Compaixão E correndo Lançou-lhe-se Ao pescoço E o beijou E o filho Disse Pai Pequei Contra o céu E perante ti E já não sou digno De Ser chamado Teu filho Mas o pai E foi E foi Achado E começaram A alegrar-se Amém Podem se assentar Meus irmãos Meus irmãos Eu agradeço Muito a Deus E poder Estar aqui com os irmãos Nesta noite Para pregar a palavra De Deus Esta igreja A qual Eu já estou nela Há mais de 31 anos Pastor Há mais de 31 anos Criei meus filhos aqui Pedindo sabedoria de Deus Para que quando eles Crescessem Não desviar Do evangelho Toda a vida Quando ainda A igreja era aqui Lembro muito bem O Arturzinho Que era o mais novo Às vezes eu estava No público Ele saia do banco E ele ia ali Papai Eu posso ir no banheiro Fazer xixi Vai meu filho E volta Para a casa de Deus Irmãos Ele ia E voltava Sentava no banco Toda a vida Eu pedi sabedoria De Deus E hoje Eu agradeço A Deus Eu agradeço Os irmãos Que tem orado Pela minha família Estão em Goiânia Todos formados Estão lá Com seus filhos Já tenho Quatro netos Graças a Deus E quando eu recebo Irmão Por isso que eu estou Testificando Recebo uma oportunidade De trazer A palavra do Senhor É uma alegria Muito grande Porque Quantos Poderiam estar aqui Nesta noite Para ouvir A palavra do Senhor Eu vejo O Verson Veja que Esse casal Há muitos anos Atrás Lembro Quando eu fui Convidado A pregar Ali na chácara Da nossa irmã Ali Do mijoro Foi uma bênção E hoje Ele aceitou Jesus Faz comunhão Com nossos irmãos Aqui Na sede Porque o evangelho De Deus Um Sameia Outro vem Coloca água Passa o regrador E vem O dia De ter O nascimento E gerar fruto E hoje Está aqui Junto conosco Para Louvar e Bendizer o nome De Jesus Cristo Lembro muito bem Um pastor Que nós Tínhamos aqui Há uns anos E ele Pregava Nas suas mensagens Dizia Olha Ele não rodeava Ele falava Muito firme Olha Se você falecer Do jeito que você está Você vai Para o inferno Olha Ele falava Certo Quem conhece A palavra Mas quem Estava ouvindo Aquela palavra Daquele pastor Não conhece A palavra Ainda É um homem Natural Não conhece O poder De Deus Vou citar Ainda Antes de eu Entrar no texto Aqui Um outro irmão Que eu já até falei Aqui pastor Deus tem Que dar Sabedoria Para mim Sabedoria Para os irmãos No serviço Até mesmo Para falar A palavra Pregar O evangelho Do Senhor Do Senhor Jesus Cristo Essa palavra Ela penetra É o Espírito Santo Que faz a obra Você é um canal De benção Para transmitir O evangelho Ele decide Pregar o meu evangelho A toda criatura Um senhor Um senhorzinho Recebeu um dia Um convite Para zelar Uma fazenda É outro detalhe Que eu vou contar Que tem Ter a sabedoria De Deus Mas Isaac Mas Isaac Quando aquele senhor Chegou na fazenda Ele passou a saber Que o fazendeiro Não gostava De crente Ele falou Sim Agora eu estou Enrolado Como eu vou fazer Foi para a oração Pediu Sabedoria De Deus E o Espírito Santo De Deus Disse assim Procura ele O que ele gosta De fazer E ele procurou Com o tempo ali Ele não identificou E o homem O fazendeiro Gostava de que? Pescar O fazendeiro Gostava de pescar Olha irmãos Serve para nós Que prega o evangelho Toda hora Nós estamos pregando O evangelho Não só aqui na igreja Ele disse Patrão Vamos dar uma pescada Hoje é tarde Vamos ali na represa Pescar umas traíra Vamos E ali Eles pescando Bombolita Quando já estava A tardezinha Começando Já ia para a noite E aquela lua Foi saindo tão bonita E o Espírito Santo Começou a encher Aquele irmãozinho Diz como Deus É maravilhoso Olha a natureza Que Deus faz Olha essa lua Iluminando a nós E aquele homem Aquele fazendeiro Começou a se arrepiar E dizia assim comigo Com aquele rapaz Olha Pode continuar a falar Que eu nunca ouvi Umas palavras Tão bonitas Como esta É assim que ganha A pessoa para Jesus E aquele irmãozinho Não perdeu a oportunidade Pregou para aquele homem Que não gostava de crente Mas ele teve a sabedoria De Deus Para pregar o evangelho Na beira de uma represa E ganhou aquele fazendeiro Para Jesus Porque o Espírito Santo De Deus Começou a trabalhar Ele quer usar você Ele quer usar eu Aqui nós podemos ver O cantado aqui Que nós estamos Já nos fins dos tempos E lemos aqui A palavra do Senhor Que aonde aquele rapaz Endurecendo o seu coração Olhando pelos manjares Que ele havia no mundo Ele disse O melhor coisa que eu tenho É pegar a parte da fazenda E vou rodear este mundo Vou dar uma volta neste mundo Papai Me dar a parte da minha fazenda O pai por certo Com o coração triste Pastor O que será que esse meu filho Quer fazer Eu penso Comigo mesmo assim Que ele não Queria dar a parte da fazenda Mas o filho insistia E ele teve que dar a parte da fazenda Todos conhecem este texto Mas uma grande verdade Nesse texto Ele foi Ele foi conhecer lá fora Ele saiu da casa do seu pai Quis conhecer os manjares Que o mundo lhe oferecia Mas houve um dia Que o seu dinheiro acabou Os amigos afastaram dele Quanto tinha dinheiro Tinha amigo ao redor Na mãe do ensai Saiu da casa do pai Padeceu E naquela época Houve fome Naquela terra De quem vivia bem Teve vontade de comer Aquelas comidas Dos porcos Olha irmãos Quando sai da casa do pai Deus está falando com alguém Nesta noite Esta palavra que eu prego aqui Ela diz que não volta vazia E jamais voltará vazia Xarabaço Ela não volta vazia Senhor O que eu vou falar nesta noite Eu vou confirmar Deus confirmou com dois hinos Cantado aqui Arrependendo-se Vou deixar isso aqui Quem sabe o meu pai Recebe-me como um dos trabalhadores Seu Cuidar Pelas suas coisas Porque irmãos O mundo aí fora Oferece tantas coisas Tantas coisas O crente tem que vigiar 24 horas Os manjares aí são grandes As propostas são grandes Se você não pedir destruir o alimento do Espírito Santo Você cai Aleluia Ele voltou Ele arrependeu Voltou para cá do pai Vou lá Quem sabe ele me recebe Mas o pai Mas o pai A mãe Jamais abandona o seu filho Jesus Deus Jamais abandona você Jamais abandona você Eu não importo o que você está fazendo Aonde você está O que está se passando Ele está dizendo Volta para a casa do pai É aqui que é o teu lugar É aqui É aqui que você vai ter a vitória O inimigo Ele tenta envergonhar-se Quando o filho sai da casa do pai Eu já não tenho coragem mais Eu já estou tão fraco Eu não estou tendo coragem nem nos cultos Ainda vem essa epidemia Mas parabéns para vocês Que todos que estão aqui E com a epidemia Ou sem Vocês estão louvando a Deus Estão na casa de Deus O inimigo Ele tenta envergonhar-se Ele quer derrubar Jogar no chão Destruir E matar Se for possível Lamando ele Matar espiritualmente Mas Deus me deu essa mensagem Nesta noite Aquele rapaz foi Mas ela arrependeu Por quê? Ele conhecia a sua casa Ele conhecia o seu pai A sua mãe Ele sabia Como era E ele voltou Vocês sabem o texto Vocês sabem o que está escrito na palavra De longe O filho De longe o pai conheceu o filho É o meu filho amado Esse filho amado meu Estava longe Estava perdido E agora foi achado Não Olha Ele merece o melhor A casa do pai Você tem o melhor De Deus Irmãos Eu sou tão abençoado Aqui na casa do pai Eu tenho tantos irmãos E amigo Eu sou feliz Aqui Mais de 31 anos Jamais Eu reto o pé Da minha casa Foi aqui Que eu recebi Os ensinamentos Foi aqui Que eu recebi Os ensinamentos Para criar Meus filhos A minha família Toda a vida Eu considero Meus irmãos Meus amigos Meus pastores Meus superiores E sempre pedindo Graça de Deus Porque sem a graça de Deus Você não vai Alugar nenhum A graça de Deus Nos basta Para nós sermos Vencedores E quem sabe Estar aqui Nesta noite Alguém Eu não sei Aquele rapaz Vou para a casa do pai Olha Ele não pegou Mandou pegar A vaca Ou a nuvilha Mais magra Não Traz o melhor É o melhor Vamos fazer Uma festa Hoje é dia De festa Porque ele voltou Aquele pai Alegrou Meus irmãos Porque o filho Voltou A casa do pai Quantos filhos Pastor Que não estão Por aí Fora da casa Do pai E aqui tem Bença para ele Todos os dias Que você vem Na casa do Senhor Você volta Fortalecido Essa palavra Que eu disse Ela nunca volta Vazinha Todos os dias Que você Vem a casa Do Senhor Você acha Guarinda Você acha A palavra Para o seu coração Aquilo que você Está passando Que vai passar Está aqui Essa aqui é a palavra Sagrada e fiel E eficaz Para todos Sempre Deus é fiel Ele é tão fiel Que ele quer dar O melhor Para você Talvez você Está pensando Tão pequeno Ele quer dar Melhor A mais Do que você Está imaginando O seu vocabulário O seu entendimento Está fraco Do que Deus Tem para você Aqui muito mais Para você Para mim Esta palavra Fala comigo também Ela é espada Irmãos Ela é De dois gumes Ela corta Para lá E corta Para cá Eu estou recebendo Palavra também Nesta noite Receba a palavra De Deus Aqui nesta noite Você pode Estar passando Por um processo A cidade Nossa é pequena Mas cada um Tem sua vida Cada um Tem seus problemas Ele disse Olha O mundo Vai ter Aflição Aflição Está incluindo Problemas Dificuldades Mas ele disse Também Tem bom E você vai Vencer Se você Não tiver Bom ônibus Você vai Cair Você vai Se embora Mas se você Tem bom ônibus Vai vencer Você vai Voltar Na casa Do pai Você vai Subir aqui E vai Vir até aqui E vai Certificar Na vitória Que Deus Está para Te entregar Oh Aleluia Eu senti Já Jesus Aqui Neste lugar Eu já Pude usar Meu lenço Para enxugar As lágrimas Quando louvava Aqui Que muito em breve Vai sair Um povo Dessa face Da terra Aleluia Muito em breve Vai sair Um povo Anamás Um povo Separado Escolhido Ah Deus está Falando Aqui Neste lugar Aleluia Não demora Não vai demorar Guarda o que tens Para que ninguém Tome a tua coroa É Aí fora Tem muita Gente Dando os Conselhos Para que Toma a tua Coroa Para que Rouba a sua Vitória Mas fala Com o Espírito Santo Me dá Sabedoria Para me Desviar Do mal Me dê Sabedoria Que Deus Vai te dar Sabedoria Na hora Certa Eu ando Por aí E se Dê agora Ligo Para um amigo Aconteceu Isso E isso Comigo Eu disse Olha Eu não vou Pregar para você Não Você conhece A palavra De Deus O diabo Quer te matar Se você não vigiar Ele vai te matar Cuidado Você conhece A palavra De Deus Eu não vou Pregar para você Porque o inimigo Ele está tratando O mais rápido Possível Para tragar Ele está rodeando A quem ele possa Tragar Mas que Deus Venha nos abençoar Venha abençoar E ter misericórdia Que a graça Do Senhor Sempre esteja Conosco Nos guardando Por onde nós Colocarmos A planta Dos nossos pés Porque nós Somos falhos Também Mas o Espírito Santo Nos orienta E nos guarda De todo mal Que Deus Venha abençoar Que nós Vamos orar Que quantos Filhos Que saíram Da casa Do pai Eu disse Que eu tenho 31 anos Que eu congrego Tanto ali Quando era aqui Como aqui Quando era na pequenininha Como aqui Eu tenho amor Na minha igreja Eu tenho amor Ó meus irmãos Nunca de trabalho Pra pastor Nunca de trabalho Pra o ministério Se não destaco Mas também não dou trabalho Fico quieto No meu canto Orando Pela minha liderança Pra Deus Abençoar os trabalhos Pra quem está Na liderança E a igreja do Senhor Vai crescendo Dia após dia Guarda o que tens Para que ninguém Toma teu coroio Não sai da casa Do pai Eu quero agradecer Você que nos ouviu Atentamente Passei Nove horas Falei Que é rápido Que Deus venha Nos abençoar Cada dia mais E eu conto Sempre com as orações Sempre eu lembro Das irmãs Do ciclo de orações Lembro dos irmãos Que tem orado Eu tenho uma família A minha família Enturvânia é grande É o povo de Deus Eu olho aqui Amo todos Todos os irmãos Eu não tenho Nenhum irmão Aqui pra falar Assim Olha Eu tenho Um arranhadinho Com você Se tiver também Eu peço perdão Graças a Deus Que Deus abençoe você Que nos ouviu Que a graça De Deus Seja sobre a sua vida Sobre a minha vida Que nós vivemos Dias difíceis Assim Os tempos Dias difíceis Virão Mas segura Na mão de Deus E vai Não tema Segue adiante Não olhe pra trás É pra Ele Agradeço aqui As irmãs Que me convidaram Né Uma Suza Uma Uma Elza Uma Alessandra Nossas irmãs Que está na liderança Desse trabalho Que confiou Pra que a gente Pudesse estar aqui Deus é tão grande Irmã Fez eu parar Já três dias Eu falei Ó Eu gosto de tratar E cumprir E as vezes Esse serviço As vezes tem hora Que a gente Não manda na gente Mas Deus Deixa comigo Eu falei Pra as irmãs Vai dar certo Deus vai abençoar Que Deus abençoa Em nome de Jesus Cristo Quero voltar aqui A palavra De quem é de direito